George, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Caraca, deixa eu ver, George, deixa eu ver Olá, espectadores, Brick Presente E galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu com o meu carro nessa bosta, moleque Que merda, véi Olha só, meu carro deu pau, pessoal Meu carro bateu o motor, sei lá o que aconteceu aqui Só sei que eu tô com essa chimbica toda quebrada aqui E eu não consigo andar mais com ele, eu tava indo pra casa dos meus avós Porque, tá ligado, né, dominguinho, churrasco na casa da vovó, pá, tem aquelas paradas E aí eu tava indo pra lá, só que, olha só que porcaria que aconteceu com o meu carro, pessoal E agora eu não sei o que fazer, a casa é longe, não tem nenhum mecânico por aqui por perto que eu conheça Que seja um bom mecânico Tem aquele cara lá naquele vídeo anterior que eu gravei, cara Mas, eu nem lembro o nome dele, nem deu certo, tá ligado Aquele que falava fininho e tal Eita! Eita, rapaz, quem é você? George! Ah, não acredito, olha só quem eu encontro aqui George, seu safado, o que que tá fazendo aqui, cara? Ah, eu tava andando pela rua, fazendo o meu Cooper Cooper? O que que é isso? Correndo, correndo, correndo Ah, correndo é o Cooper, eu não sabia O Cooper pra mim é aquele carro, mano Não! Caraca, mas, beleza Ô, George, mas, olha que bosta que deu com o meu carro, cara Ele explodiu, sei lá que bosta que aconteceu com ele, cara O que que é isso? Você não trocou o óleo? Vixe, será que foi o óleo? Você não mandou pra oficina lá do... qual é o nome dele mesmo? É... o Haluigi? Isso! Não, não mandei pra oficina do Haluigi, ô George Putz, grila, cara, eu tinha que ter mandado pra lá É verdade Mas, estranho, ele tá quebradaço, mas... Galera, se vocês... Quiserem me ajudar aí com o meu carro, deixe seu like Inscreva-se no canal E não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos E, ô, 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 George Tá pegando fogo aqui, bicho! Tá pegando fogo, bicho! E aqui, pra onde é que você tava indo, cara? É capaz de eu querer ir andando contigo Porque meu carro tá quebrado, tá? Se a Chimbica aí, eu tenho que ir pra casa da vovó, mano Eu tava indo pra aquele rumo, é mesmo rumo? É, eu tava indo pra lá, né? Não deu pra ver, não, seu George Abobado! Ah! Pode parar! Só que você vai ser maior que eu! Não pode bater, não! Sai fora, George! Sai fora, cara! Aqui é Brick Games, meu irmão! É... Brick, tô mal! Brick do lado! Bombado! Quem é inscrito no meu canal tem o clubinho deles, né? Que, no caso, é A Parede A Parede Entendeu? Porque o nome do canal é Brick Games Então, Brick significa tijolo em inglês Ah! Você é o tijolo! Então, os meus inscritos são A Parede Entendeu? E você é o tijolo! Porque são vários tijolinhos Ah, moleque, gostou, né? Eu gostei que você gostou Então... Beleza, ô George Então, vamos continuar aqui andando pro nosso rumo, cara Dei a morder a língua, George Ai, 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 ai Toma! Ai! Para! Para! Para, George! Tá, então vamos ver o que vai rolar por aqui, George Vamos dar uma andada aqui Mordeu! A língua tem alguma coisa errada, hein? Seu carro tem mal Sai fora, cara Meu carro Tô apertando o C pra olhar pra trás De tão acostumado a jogar GTA que eu tô Ô, Jorginho Caraca, moleque Tá, beleza Ah, olha só Só vamos fazer o campo de futebol aqui Pelo que eu tô vendo Olha, George Ficou sabendo disso? Vai ser nova obra do prefeito O que que é aquilo ali? O que? Eita, George! George! Penel Wise? Como é que ele é? Parece Penel Wise Será que é ali mesmo, George? O que que ele tá fazendo? Calma aí, George Vamos chegar mais perto pra ver se é ele mesmo Estranho que ele parece... Ele parece outro palhaço Calma aí Vamos ficar daqui olhando... Ai, 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 ai Calma aí, calma aí Calma aí Não sou eu, não sou eu, não sou eu Tem um cone amarelo aqui Olha, George Olha, George Escondido na grama Eu tô bem escondido aqui Se bem que eu não preciso me esconder dele, né, George? Você precisa Eu preciso Ele tá no outro lado Vou correr, vou correr Eu tô aqui no cover Eu tô aqui no cover Eu tô aqui no cover Vem cá, vem cá, George Vem cá Tá, você tá aqui Vamos ficar de olho nele Vamos ver o que que ele vai fazer O que que ele tá fazendo com aquele porco ali? Eu não sei, cara Será que ele vai comer o porco? Um porquinho Porquinho porichinho Aqui, ó Tem porcumela pra você Você come? Ai, hoje foi o dia Que eu fiz vontades Entreguei meu dinheiro Quase tudo Pra aquela Velhinha que tava precisando E também tinha os netos Que tava Daquela família Tava um caos Coitada George, 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 George Ah, você Por acaso Tá ouvindo O que o Pennywise Falou, cara? Que loucura, cara Você viu isso? Parece que ele tá fazendo bondades Isso tá certo? É medo mal? Não, ele não tá fazendo maldades Ele tá fazendo Boas ações O que é Eu falei errado? Tu falou bondades? Eu falei Bondades Ah, tá Eu entendi maldade Você não, hein? Tu viu? Ele falou que Doou não sei o que Pra caridade Falou que Ele tá tratando o porquinho bem Eu achei que ele ia comer o porquinho Isso é uma coisa nova O Pennywise Ele era do mal, não era? Ah, pois é Ele comeu meus braços Fazer o que? Pensei que ele comeu o braço do porco Não só o braço, né, George? Até a cabeça ele comeu, mano Cabeça tudo? Que loucura Que doideira Mas agora eu não tô entendendo Por que ele tá do bem assim E tratando o porquinho Com mó gentileza Oh, porquinho Porquinho bonitinho Olha lá, olha lá Eita Ele não é mais do mal Vem cá, cuidado A rua A rua Se passar no carro Pode atropelar Vou te levar pra casa Quem que é o seu dono, hein? Que bonitinho Olha lá Ô, George Mas eu passando isso Muito estranho Eu tô doido, moço O Pennywise Ele tá do bem, cara E aí, aí O que a gente vai fazer com isso? A gente precisaria Que as pessoas As pessoas tinham que saber disso Porque todo mundo na cidade Tem medo dele Então Agora que ele tá do bem Eu acho que as pessoas Não precisam mais ter medo dele Ele é uma pessoa legal Pelo que a gente tá vendo aqui Vou mostrar pra todo mundo Que ele Realmente É do bem Eu não sabia que ele era do bem Vou falar pra todo mundo Que ele virou agora Não sabia Ah, tu quer Mas como é que tu vai mostrar? Tu vai filmar ele E vai espalhar Nas redes sociais No Instagram No Facebook Assim Pra galera ver Que ele não é mais do mal Eu poderia fazer isso Mas Uma boa ideia Eu posso olhar E falar também, né? Será que o povo acredita em mim? Eu acho que É melhor você provar, né, George? Provar, né? Dá pra você Dá pra você sair falando Pras pessoas Mas, ó Eu acho que seria melhor Você fazer um vídeo, cara Ou eu fazer Sei lá Calma aí Eu vou tentar ir lá fazer Fica aí, George Fica aí Caraca, caraca Eu vou fazer um vídeo aqui Do PNLS Fazendo boas ações Ok, 3, 2, 1 E Gravando Ele não me viu, galera Até agora ele não me viu Eu tô do lado dele Vai, vai Vai por aqui Vai por aqui É possível Isso Ó, ó, ó Cuidado Tô sentindo o parque Tô escutando o passo Tô escutando o passo Como assim? Ele é barulho demais Ele não me viu Eu tava do lado dele Vai por aqui Vai por aqui Ele é Vai lá Ó, não passa, não Não passa Olha o porco Olha o porco Tô escutando o porco Tô escutando o porco Tô escutando o porco Tô escutando o porco Opinions Sou eu, sou bosta Peguei Peguei a filmagem, George Peguei a filmagem Vamos espalhar pra geral, George Yeah Você agora não é mais do mal Seu miserável Você é do bem Vamos, George Vamos, George Toma, George Toma o celular Toma o celular Ai, meu Deus Corre, George Corre Eita, caraca Eita, caraca Eita, caraca Sai, Pennywise Sai daí, Pennywise Ih, Pennywise Deve estar indo atrás do George Ai, não Tá atrás de mim Não, não, não O celular tá com o George O George vai espalhar tudo O George vai espalhar Com o Pennywise Caraca, caraca Caraca, caraca Ferrou Ferrou Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim E eles vão brigar Eles vão brigar agora, moleque Ferrou Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Oi, pessoal Calma aí George, não dá o telefone pra ele George, não dá o telefone George, você já compartilhou Pra esse pássaro É isso Eu acho o que Que eu vou dar Nunca, jamais Calma aí Deixa eu ver se você já compartilhou Caraca Para com isso, Pennywise Para com isso Tá Calma aí Calma aí Calma aí Tá A gente tava vigiando você, Pennywise E essa é a verdade Você é do bem Você não é mais do mal, cara Então não tem Você não precisa ter medo Das pessoas saberem Quem você realmente é Eu não posso Eu sou palhaço Dançarino Aquele que faz maldades Ai, que bosta, hein George Que bosta Tá bom, e agora O que você vai fazer, então Já que a gente já compartilhou Nas redes sociais E eu já olhei aqui no meu face E tá por lá Compartilhado pra geral Que o palhaço dançarino Pennywise Não faz mais a criançada flutuar Faz a criançada sorrir Ele não vai conseguir fazer nada Você é o novo Lucas Neto Não Eu George Tira Você também Tira Senão eu vou arrancar o seu olho Eu vou arrancar o seu olho Ele tá prendo Ele vai arrancar o olho do George Ferrou Caraca Ai, o que você fez? George O que você fez? O que houve? O que houve? George George Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Caraca Deixa eu ver George Deixa eu ver Ai meu Deus George Olha o que o Pennywise Fez com o seu olho George É tudo estranho Tô chegando Esquisa Eu tudo tô vendo direito Caraca Ferrou George Ferrou Meu Deus E agora você não vai poder ver mais nada Ele arrancou o seu olho pra você não espiar ele Ele arrancou o meu Que estranho Vem cá George Olha George Ai que droga Que droga Eu não tô acreditando Vem pra cá Vem pra cá Caramba Caramba George Calma Você tá me vendo alguma coisa Vai George Eu vou te ajudar Vamos pra casa Vem reto Cuidado com o degrau Cuidado com o degrau Não é pra acabar Fica com a cabeça aí George Ai meu Deus O George tá cego galera Eu vou te ajudar